A carreta do Hospital de Amor irá estacionar em frente à Igreja Mini Basílica Nossa Senhora Aparecida. A enfermeira responsável espera que os moradores da região façam o exame de prevenção. A gente faz visitas nas casas, passa carro de som e a gente atende também aqui na carreta, né, para oferecer os exames de prevenção de rastreamento. A gente vai entrar na Mini Basílica, né, ficar em frente à Igreja com a carreta de prevenção do Hospital de Amor, né, do dia 25 ao dia 28. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo. O câncer de próstata é o segundo mais comum de morte entre os homens. A falta de preocupação na realização de exames preventivos chama a atenção. Essa falta de preocupação, essa falta de ou se cuidar é muito preocupante, porque as armas que a gente tem contra a doença, né, são essas que a gente oferece. E as pessoas têm algumas que se recusa a fazer. De 25 a 28 de novembro, os atendimentos na carreta começam na segunda-feira na parte da tarde, da 1 às 3 e meia. Terça, quarta e quinta-feira, a carreta inicia às 9 da manhã, às 11. E depois, à 1 da tarde, às 3 e meia. Essa será a última semana de serviços da carreta que retorna em janeiro. Já o Hospital de Amor continua o atendimento normalmente. Em relação à documentação, o que tem que trazer? RG, CPF, cartão SUS e o comprovante de residência. Aí marca quanto tempo tem que ser de um dia para o outro ou já faz na hora? Não, não. É só chegar com os documentos que a gente atende e realiza os exames já aqui na carreta. Simples, fácil, prática e de graça. E a gente convida toda a população a fazer os exames.